E é pesado aí, guinchão, tamo juntos, a manhã tá pronto, a manhã tamo junto, papai. Quer que bota ela no descanso? Vai, vai, vai. Isso aqui aguenta? Isso aí? É, aguenta. Bota a cachorra, vai pra cachorra, vai pra cachorra, vai pra cintura. Se não aguentar, pode ir pra outra. Vai tocar. Oi, oi. Caralho, começou a esfriar, hein, papai? Tá engrenado. Segura ela pra nós, hein, louco? Ah, você quer ver secura? Vamos até amarrar, por favor, só pra não ter brilho. Vai, beleza. Vai, vai, tá tranquilo. Tranquilo, papai. E aqui dá pra amarrar, né, senhor? É, isso aí é o seguinte. Vou amarrar aqui, né, mano? Pô, faltou a luz aí. Não tem um LED aí pra ligar, não? Não tem, ó. Essa porra piscando aí, atrapalha mais que ajuda. Desce um ledzinho ali atrás pra iluminar aqui. Vai dar doce, doce, tá bom? Hoje? Ontem, ontem. Aí, ó. Caminhão zero bala pesado, ó. Se tivesse no posto de feriado amanhã, eu ia pra casa e o caminhão você manda pra viajar. Aí, ó. Enquanto eu não vou colocar a placa no posto do município. Ah, entendi. Ah, mas ele tá sem placa ainda? Tá sem placa. Ah, então vai ter que trocá-la pra outro? É, daí eu vou passar no outro caminhão. Ele gosta de ré ali, eu passo em cima direto. Ah, entendi. Cuidado, hein. É, gurizada. Então, já vai a mosquinha varejeira. Amanhã tá pronto. Só rapidinho. Show. Só ir embora, papai. Ó. 500 mil. Chegando no bonde, o carro. Carona. Seguro. 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 Bucos seguros. Aí, ó. Trocamos a moto pra um corola. Corola? Estreta aqui? É um corola. Corola. Até dormir. Estou quase chegando na idade de ter um corola caro de velho. Ha, 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 ha. Corizado, vou falar um negócio pra vocês. Tem que ter pelo menos um seguro de guincho na moto. Tem que ter um seguro de guincho na moto. Tem que ter um seguro com os terceiros. Porque é o seguinte, cara. Uma besteira. Essa porra é uma besteira. Dava pra arrumar? Não... Não dava. Por quê? Perdeu ali os dentes ali da... Do eixo central. Que segura o... O câmbio ali. O passador. E não tem que fazer. Tem que trocar. Trocar não tem que fazer. Tem que ter restrado. Tava besteira. Não dava fazer nada. Tentei tirar o parafuso. Não consegui. Também não tinha chave Allen de colegado. Que é a medida imperial, né? Só tinha chave. Nossa, brasileira não serve. A medida... Se tem uma método. Cara, não tem que fazer. Não tem que fazer. E aí você tá segurado. O cara não passa perto, velho. Não é caro, velho. Segura com terceiros. É guincho ilimitado. Vendo seguro. E te dá tudo, cara. Te dá transporte. Dá hotel se precisar. E leva sua moto aonde se quiser ir no Brasil. Então... Sei lá. O último moto que eu tive foi a... É... Antes dessa, né? Quer dizer, eu fiz um seguro total. Mas antes dessa. Fazia seguro só de guincho. Não dava 600 reais por ano. Será que é caro? Sei não, hein? Bom dia, piazada. Aí, ó. Já estamos... Já... No jeito, ó. O Thiagão tá preparando o bagulho aí. Carregando aqui. Vamos fazer o que lá? Vamos montar uma barraca. Ó, pelo visto, não vai ter nada, né? Só churrasco, né? Porque... Uma grelha... Cervejinha... Já vi que a cervejinha a gente não vai poder tomar, né? Pelo... Pelo batido da lata aí, né? Que diz que os caras dão facada nos outros. Tá feio o negócio, hein, cara? Viu? Se eu fosse vocês, eu não pegava cerveja desses caras não. Que os caras, ó... Mete a faca, papai. São tudo doidos, papai. Explica pra nós aí. O que que vai acontecer? Ó, quem ganhar do Alex na corrida... Vai... Quem ganhar do Alex na corrida vai tomar uma facada. Vai sofrer um atropelo de caminhonete. Exatamente. E uma facada pra você pegar a cerveja. Só isso, Duda. Essa malinha. Ah, eu ganhei um negócio desse aqui do pessoal lá de Floripa lá. Tá bombando, hein, a malinha. É minha e do Alex. Aí, ó. Depois... Vira aí, vira aí. Vamos ver. Ó, ó, tô horrível, ó. Depois fala que Los Condes não tem motoclube. O cara tá com o colete do Los Condes. A jaqueta do Los Condes, cara. Que isso, hein? Caralho, hein, mano? Morda, não? Cara... Só morde gente boa. Essa amarelinha, de vez em quando, sim. Só morde... Tá bom, meu irmão? Beleza? Só morde... Beleza? Como é que você tá, velho? Faz isso aqui. Beleza? E aí, ó. Com licença, Beto. Olha lá. Que novinha, hein? Aqui, ó. É brasão, ó. Tem a bolachinha aqui na frente. Tá velho pra caramba. Aqui, ó. Loco. Los Condes. É, papai. Gente, ó. O Beto, que foi o primeiro cliente em motoclube. Olha aí. Olha aí, ó. Olha o ogro, cara. Hã? Top, né, mano? É um ogro, acho que, né? É um ogro. Porra, que massa esse guidão, cara. Primeiro cara que comprou um guidão com a gente. Boa, mudou pra caramba a pilotagem, mano. Muda demais, né, cara? Ah, sensacional. Viu? O pessoal tem mania de falar assim, ah, sexo vago, não sei. Ah, cara, putz. Cara, vira outra moto, velho. Outra moto. Eu já juro aí de falar isso aí. Eu nem falo. Quando eu tinha a FET, eu também já tinha. Aí, quando eu comprei a Ultra... Nossa. É esquisito demais, né? Esquisito, mano. Agora, dá um depoimento pra nós. O que você achou desse guidão? Porra, sensacional. Bom. Pô, parece uma direção hidráulica. É. Custo, benefício? 100%. Sensacional. Eu ouvi a galera falando assim, ah, que é muito barato, não deve ter qualidade. Não, não. O pessoal faz um julgamento que não tem nada a ver, né, cara? Não, não, não. Nada a ver. Nada a ver. Sensacional, cara. E muitas vezes a questão de ser barato tá muito mais ligada à margem que o cara falou que não tem qualidade, né, velho? Duda. Tudo bem? E aí, Duda? Como é que você tá? Beleza? Já acordou, Alex? Já, ele vai pegar o colégio. Já de boa. Bom dia. Olá, tudo bom? E aí? Como é que tá? Tudo bem. Ah, tá zeradinha. Só o cara que caça... Aí, piazado, ó. Pegamos aqui na Mamutes Garage que deu assistência total, o Léo lá. O Léo é um obstáculo todo. E mais a piazada aqui de dentro. Estamos juntos, papai. Pô, os caras botaram o bagulho mesmo aqui, né? Caramba, hein? Aí, ó. E a Shopper? Fala, meu velho. Beleza? Pô, cara, só você mesmo. Não te conhecia, não? Não, pessoalmente, não. Só fez um live contigo. Pô, sério? Sério mesmo. Pô, chega, eu te conheci, não só mesmo? Ah, papai. Beleza, meu velho? Beleza. Aí, piazado, ó. Mamutes aí, ó. Show de bola, papai. Esses caras são uns bichos mesmo. Amarraram um treco aqui que vai dar certo, hein? Eu acho. Vamos ver. Fala, piazada! E aí, meu mano? Belezão? Belezinho. Dando trabalho pra vocês aí, né, cara? Tá pesado, moço. Por que você vai quebrar um negócio assim, pô? Logo antes do evento, moço. Pô, mas será que é? Isso aí já tava ruim, já. Depois eu vou ter que trocar aquela peça. O que fazer? Você viu? Não, eu vi. Eu inverti. Aí eu tô usando outro recartilhado. Pois é. Tá meio fora de ângulo. Consegui dar um aperto. E o aranhinho ali, na verdade, não tá segurando nada. Ele é só pra dar o espaço. Pra ele não ficar batendo e, de repente, o bracinho pular fora de novo. Ah, beleza. Beleza, sim. Tá funcionando, mas perde pelica, né? Será que eu meto um isolante em cima daquele arame ali, pra segurar ele? Pra ele não pular pra fora? Acho que não precisa. Fica, deu um nozinho mesmo. Deu um nozinho? Será que não vai? Vou meter um isolante toda depois ali. Tá, e o que que você acha? Eu pego a peça depois em algum lugar? É bom. Trocar, devem trocar. Será que os meninos do HD peças tem? Deve de ter, né? Fala que no feriado hoje é só uma... Não, mas eu... Exatamente. Se ela estiver funcionando normal... Eu acho que amanhã eles vão estar funcionando. Se ela funcionando normal, a gente não consegue dedicar. Isso aí não é nem um absurdo. Não, mas eu vou trocar de qualquer jeito, né? Não tem o que fazer. Não, não. Eu lancei conseguir a peça. Entendeu? Aí arrebenta. Aí é só desmontar e montar, né? Montar e montar, tá bonito, com as estrelas bonitinhas e vai segurar a beleza. Exatamente. Monta com as estrelas e acabou. Não tem problema. E aí é o eixo e aquele bracinho do encanto. Tá. Tem que pegar o eixo também, que tá ruim. O eixo também. Comer o recartilhadinho do eixo e comer o recartilhadinho do eixo. Pesado aqui, ó. Esse cara marroma a goma de cabelo na minha moto, mas deu certo. Falei, rapaz, quem tem amigo não fica a perna não, papai. É não, Thiagão? Bora. Quem usa colete, quem tem amigo motoqueiro não fica a perna não, papai. Só os caras quiserem. Não tem? Aí, ó. Galera mamutes aí, ó. Parabéns total aí. Já botei até o adesivão ali na moto. Opa, tá soltando já, papai? Não, agora tá certinho. Tamo junto, papai. Vamos pegar estrada, todo mundo. Fala, Piazada, moto consertada. E pra quem acha que São Paulo é só selva de pedra, não. É aquele lugarzinho massa. Diviso São Paulo com Osasco aqui, perto do Mamutes, Carage. Agradecer a Piazada da Mamutes aí pela assistência aí, cara. Resolveram o problema, fizeram uma adaptação aqui. Depois vou ter que trocar a peça. Aqui na minha frente, Thiagão Sabac, na sua risoleta, toda preparada pra competir lá no arrancadão do Gampes Garage. A gente tá indo encontrar um outro pessoal agora no posto. E vamos, todo mundo em comboio lá, pra Tremembé, interior de São Paulo. A uns 160, 180 km. Vamos fazer esse rolezinho, então, né? Motoca funcionando. E vamos que vamos. Olha aí, ó. Resoletinha, papai. Olha aí, ó. Ó, ó, ó. Só vai, meu pai. Ê, São Paulo, velho, hein, rapai? Corgão, hein? Ai, ai, ai. Pavor de pilotar a moto de São Paulo. Mas hoje tá um dia bom, que é feriado. Quinta-feira, 21 de abril. Tira o Tiradentes. Vocês conhecem a história do Tiradentes, não? Ah, papai, então vou ter que contar pra vocês aí. José... Ah, desculpa. Joaquim José da Silva Xavier. Mais conhecido como Tiradentes. O cara que foi simplesmente perseguido na Inconfidência Mineira, né, cara? E só foi parar na Forca porque ele era o mais pobre da turma toda, né? Então tinha uma galera que eram os Inconfidentes, né? E, obviamente, o plano foi descoberto pela coroa. Provavelmente alguém foi lá e dedurou os caras, né? E aí pegaram essa turma toda e tinha engenheiro, tinha advogado, tinha a galera no meio, né? E tinha o cara que arrancava o dente podre da galera ali, né? Que era o Tiradentes, que era um dentista prático, né? Provavelmente prático mesmo. E aí o cara foi pego de bode expiatório, né? E nós temos um feriado de 21 de abril em homenagem ao Tiradentes. Como se o Tiradentes tivesse sido o cara que mandou no bagulho todo. Não foi, cara. Foi totalmente coadjuvante nessa história toda. Então não tem Tiradentes, né, papai? Me desculpa aí, mas... Acho que era legal ser lembrado e tudo mais, mas... Não como a top principal, né? Como o coadjuvante que foi pego no meio da história. Deixa eu desligar o motovlog que eu tô ficando pra trás ali. Bananou o trânsito, o Thiagão vazou. E eu preciso dele. Vou meter um corredor aqui a milha por hora e vambora, né, papai? Deixa eu ver pra que lado que ele vai da história. Vai pro lado que eu acho que vai mesmo. Então tamo junto já. Já colei aqui, papai. Então, Tiradentes, parabéns pra você, papai. Só que você foi um bode expiatório total. Te pegaram aí e deixaram o resto tudo solto. Essa é a história que não vai cair no Enem. Segundo meu amigo Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, vale muito a pena.